O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fala aí pessoal, o que é que eu falei? Mais um vídeo de Kaizou Mario 64. Faz um bom tempo que eu não trago esse jogo aqui para vocês. Porque eu não simplesmente larguei o jogo. Mas não porque eu enjoei e tal, porque é difícil, mas porque... Tava focando no Super Mario 64, que é um outro jogo bravíssimo e mais difícil do que esse. Pode acreditar, é. Tudo normal, básico, como sempre, né? A gente vai lá na fase do Bounce e acaba com tudo. Porque ainda estou muito persistente, paciência ilimitada. Inquebrável, unbelievable, indestrutível. Let's go! Vamos lá, vamos lá pegar essas tudo. Eu vou fazer... O inimaginável. Pegar essas mandas vermelhas sem save state. Todas elas sem pausa, sem nada. Essa aqui é a mais fácil de todas. Agora eu vou correr contra o tempo. Pra ver se eu consigo melhorar nisso. Cara, eu vou falar pra você. Eu literalmente terminei a primeira temporada de Breaking Bad inteira só jogando isso aqui. É isso mesmo. As aventuras atrapalhadas de Walter White e Jesse Pinkman. A busca de como ofertar o Grêmio. E a referência para essa série aqui são esses cristais. Eu primeiramente vou pegar essa moeda vermelha mais desgraçada, canalha, desgraçada mesmo. Que que inventou isso aqui, cara? Ae, acertei. O que importa é que eu tô na plataforma, beleza. Agora fudeu. Porque eu tô com uma vida, né? Então que que eu faço? Pula. Pulo triplo. Eu tenho que acertar o time perfeito do fogo pra... Pra que eu possa ter tempo de dar um pulo triplo. Ah, caralho. Tá, vamos lá de novo. Vai, Mario. Mamma Mia. Mamma Mia. Claro, né? Eu fiquei jogando em off, né? Então... Não é nada atípico, né? Mas... De novembro... Não é nada. Não é nada. Não é nada. A CIDADE NO BRASIL 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 AUUUOU CUIDADO Cuidado Oooooooooow!! Agora é só pegar a estrela Caralho, eu quase caí na ponte! Caraca! Agora eu pego Vamos lá Mario, foda-se, só vai, só vai Mario, olha, só pular ali, acabou, 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 depois só um pulo duplo, acabou também, pulo treplo, pulo treplo, pulo treplo, ao kick long jump, pulo treplo né, ignora os shagas dos tiroteiros, uou, outro poder de terror você decide salvar, sim eu quero salvar, jogo filho de... Guuuuuuuuuuuuuuuuu REEEEEEEEEEEEEEE 우úbel MÁRIO É A PRINCESA, O BAUZE ME SEQUESTROU! Cara, eu não faço ideia de quanto tempo eu fiquei preso nessa parte. Tá, agora é só pular nas caixas, né? Pra pegar a maldita chave. É, quem disse que isso é fácil, né? Jogo ruim! Calma, 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 que agora eu vou pegar essa chave e deter esse bounce corno manso. Vamos parar esse dinossauro da tartaruga que está fodendo tudo. Esse corno manso que é chifrado pela princesa. E o Mário está no mesmo barco. 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 Boa! 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 Como? 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 Que eu quero dar essa missa aí! Dessa vez vai porque eu só dá pulinhos Normal, normal, não é tão difícil assim, calma lá Oh merda Ai sim Talvez eu volte pro Kaiso Mario também Kaiso Mario World Porque eu tenho que fazer uma coisa Que aparenta ser impossível Mas sei lá, acho que vai render umas Cinco temporadas de Breaking Bad Ou umas três no mínimo Que eu tenho que passar de duas fases Sem save state E sem perder as vidas lá Caraca, cara Tudo isso pra poder salvar no jogo Porque o save tá dentro do jogo Então tá válido Rapaz, como é que eu vou fazer isso, cara Aqui ó Olha como é que é fácil Tá vendo, aqui ó, sem mistério Agora é só enfrentar esse Bowser O que é que você me encontrou Eu vou te matar Mario Esse desafio é impossível pra você Mario Ah não Mario, para com isso Não, Mario, você não pode fazer isso Me dá chave, Bowser Me dá essa chave Me dá essa chave Vai lá, Bowser Me dá essa chave Desgraçado Linha reta Não tem erro E ainda caiu Calma, calma, calma Que agora vai Olha lá, Bowser Me dá essa chave De uma vez por todas Toma, corno No manso Desgraçado Filho de Como é que você me derrotou Foda-se Me dá essa chave logo Ah, isso deveria ser em passeio Pra você, Mario Mas não, foda-se Eu sou Mario Eu sou foda Me dá essa chave logo Porra Comemoração da vitória Me dá chave logo Me dá essa chave Agora com a chave Eu tenho acesso a A Vanishing Cap E a Metal Cap Para que eu possa Ir em todas as fases Que tem acesso A esses Esses caps Ai Bom pessoal Espero que vocês tenham divertido Eu vou ficando por aqui E até mais E fui Acabou